Era fácil, era só ter feito o simples, não foi o que Domenech fez. E por conta disso, a Globo fez uma música do lado negativo. Tivemos o lado positivo, que foi aquela Domenech, mas tivemos o lado negativo dessa. O lado ruim do Domenech Torrent, a música ruim do Domenech Torrent, que a Globo lançou. Então, vocês vão ficar com a música. Mas antes, vem aqui embaixo, se inscreva no canal, ativa o sininho e deixa seu gostei no nosso vídeo, porque é importante para o nosso engajamento, independente da música, independente do momento do Flamengo. Dá um gostei na nossa música, porque avalia e dá credibilidade ao nosso trabalho. Vou ficando por aqui, fique com a música. Saudações, o Bruno Negra. Saudações, o Bruno Negra. Saudações, o Bruno Negra. Saudações, o Bruno Negra.